Meteu essa? Professora escreve modelo de redação nota mil do Enem, citando o youtuber Casimiro. Vai tomar ele um processo, hein? Citar o youtuber Casimiro, fenômeno da web, na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Sério? Meteu essa, professora? Sim. Roberta Panza, autora do material de língua portuguesa e redação do sistema PH, escreveu um modelo de texto que, fazendo referência ao fenômeno Casé, dono do bordão meteu essa, poderia pleitear uma nota mil na prova em 2022. Caso o tema seja os influenciadores digitais e a juventude brasileira. Ah, mas aí, minha querida professora Roberta, desculpa. É muito específico, né? Esse tema, né? Pois é. Cadê a anúncia? Essa aqui. Foi mal. Desculpa, professora Roberta, me perdi. Pois é. Não só de citações a Aristóteles, a filósofos iluministas ou a Constituição vivem a redação do Enem. A tão sonhada nota máxima já foi alcançada por alunos que decidiram fugir das obviedades. Em 2018, por exemplo, o candidato Lucas Felpi tirou mil ao usar a série Black Mirror como repertório cultural da citação. Olha aí, ó. Os estudantes chegaram presos a decorar teóricos. Mas sempre é possível pegar referências mais relacionadas ao cotidiano, a filma panza. Olha, ela escreveu uma redação oficial. Começar com o repertório cultural. Ah, ué. Primeiro parágrafo, introdução. Em janeiro de 2022, um vídeo do carioca Casimiro Regal sobre a importância da vacinação contra o coronavírus visualizou nas redes sociais e chegou a ser publicado pelas mídias da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas é, como é conhecido pelos seguidores majoritariamente jovens, é um streamer brasileiro. Streamer é inglês, né? E hoje já é considerado um dos maiores influenciadores digitais do país. Alô, Marcas! Alô, Marcas! Mais, que é mais público, todo dia, todo dia é público. Sua importância para os mais novos e sua capacidade de atingi-los traz à luz uma fundamental discussão. O impacto desses influenciadores sobre a juventude brasileira. Compreender, então, o limite entre o positivo e o negativo presente nessa relação torna-se essencial e urgente. Olha só, streamer. É porque eu não faço live, né, professora? É isso que você quis... Você quis me agredir? É isso? É isso? Você quis me atingir, professora? Só porque eu faço live três vezes por semana? É isso? Tá me diminuindo? Com efeito... Ih, caralho! Lançou com efeito? Caralho, aí fodeu, hein? Com efeito, cabe analisar como a figura do influenciador pode... Caralho, com efeito? Essa eu nunca usei, hein? Tá batendo falta, professor? Tá batendo falta, professora? Ué, com efeito. Chapada? Pelo amor de Deus, chapada do nenê. Chapada do nenê? Com efeito, cabe analisar como a figura do influenciador pode auxiliar a construção de jovens mais conscientes e críticos. Inegavelmente, a juventude é uma fase de descobertas e de formação de caráter. Um momento em que o adolescente começa a consolidar sua identidade e a se entender como cidadão. Caralho, pau porreto, verdade. Corta pra 20 minutos atrás o cara... Ô, Gordo, filha da puta! Não foi pênalti! Você é um mau caráter, filho da puta! Vou te banir, seu merda! Vai tomar no cu, rapaz! Tinha que ter jogo! Você é um filha da puta! Me bane, então! Tá banido, filho da puta! Vai, volta nunca mais! Alegria! Caralho, mané! Caralho, mané! E, cadê? Sem romantizações, esta fase... Essa fase é, em muitos casos, permeada por relações conflituosas. Ah! E por dificuldades entre pais e filhos. Ê, eu, hein? Tô maluco? Sou pai de ninguém, não, não, hein? É aqui, então, que os famosos influenciadores podem ser fundamentais. Ao discutirem questões importantes, eles tendem a ser mais ouvidos e a servir de espelhos e a servir de espelho a menores em desenvolvimento. Característica que torna... Desculpa, eu não sei falar português. Professora, a responsabilidade parte integrante de sua função. É texto que não acaba mais, hein? Por outro lado, é fundamental perceber como a influência desses novos atores sociais pode ser usada em prol do sistema econômico. Pô, claro, me dando dinheiro, pô. De fato, hábitos de consumo começam a ser moldados durante essa faixa etária. E, por isso, não é absurdo afirmar que grandes empresas preocupadas apenas com o lucro... E, caralho, criticou? Utilizam-se essas figuras. O famoso marketing de influência. Para construir necessidades de consumo em seres ainda em desenvolvimento. Criticou meus Hades? Como consequência imediata, observa-se... Já vi um nome aqui embaixo que vai me complicar. Observa-se, muitas vezes, a potencialização de uma formação identitária atrelada ao comprar em excesso. Marca contemporânea... Como consequência imediata, observa-se, muitas vezes, a potencialização de uma formação identitária atrelada a comprar em excesso. Marca contemporânea já questionada por Gilles Lipovetsky, intelectual francês, ou Gilles, ou Gilles, que teoriza sobre o consumo como identidade. Como impacto a longo prazo, percebe-se uma maior tendência ao endividamento e à frustração. Caralho! Mas, professora, tu tá maluca? Tu tá me atrelando a endividamento? E frustração? Afinal, não serão todos os que conseguirão comprar o tênis da moda. Tô descalço, porra! Eu tô descalço, professor! Caralho! O esforço do ser humano... Caralho! Eu fiz de um jeito aqui... Parecia que eu sou um caquético, né? Aqui, ó! Aqui tem pé, porra! Porra! Caralho! Parecia que eu tava... Parecia um tatu! Porra, se eu quiser aqui, ó! Meta um Karate Kid de Hora da Verdade, porra! É eu, hein! Tá maluco! Usaram... Beleza! Tá! Então, é evidente, portanto, que a relação entre influenciadores digitais e jovens é delicada e precisa ser observada de perto. Assim, cabe às escolas e instituições responsáveis pela formação integral de crianças e adolescentes o fomento do amplo debate sobre a influência digital em os menores. Isso pode ocorrer por meio de rodas de conversa e de palestras com psicólogos e influenciadores, de modo que os pais, alunos e professores entendam, em conjunto, os limites necessários para o bom desenvolvimento dessa relação. Além disso, cabe ao Conselho Nacional de... O que? Autorregulamentação... Ah! O CONAR! Foda! Ó, essa aqui é a única dica que eu posso dar a vocês. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Olha só! O bagulho é gigante! E tu ainda bota entre parênteses, CONAR! Comeu duas linhas! Tá ligado? Pode anotar! Já comeu duas linhas! Só nascer sacanagem! Encheu o linguinho! Uma fiscalização mais intensa do marketing de influência voltada aos menores. Desse modo... Corre, pois eu... Desculpa, professora. Desse modo, com a imposição de limites e de regras, será possível construir um... Regras, será possível construir um...